Obrigado, Sr. Ricardo Gazeta, pela exposição. Passo agora a palavra ao deputado Áureo, autor deste requerimento de audiência pública. Por favor, deputado. Sr. Presidente, quero cumprimentar todos os participantes dessa audiência pública e ser bem objetivo. Nós tivemos a oportunidade de apresentar esse requerimento, já tivemos uma audiência pública com a presença do Antônio Gustavo, tivemos ali uma grande discussão e apresentamos de novo esse requerimento para que a gente possa também ter a participação da Múltiplos, participação da BEMF, das MAG, para que a gente possa aprofundar esse tema junto com o Banco Central, aqui na Comissão de Defesa do Consumidor. Recentemente, tivemos uma matéria do Fantástico, falando sobre moedas virtuais, algumas notas no jornal O Globo, falando sobre moedas virtuais, até de resgate de dados sendo pago em Bitcoin. Hoje, não dá para passar por isso e não entender o que está acontecendo com o mercado, que é o clube de vantagem. Não dá para você achar que isso não vai crescer e vai ficar estável, porque é um mercado em crescimento. Por mais que a gente teve a oportunidade de escutar do Otávio Araújo, da BEMF, que eles têm a preocupação de não ter esse mercado paralelo, como, por exemplo, da Hot Milhas, que isso não faz bem o mercado, mas isso acaba impulsionando todo o mercado de milhas, porque se você tem alguém que tem a compra, o seu mercado fica aquecido. Você acaba tendo sempre um grande movimento, tem alguém comprando, você disponibilizando, e isso tem procura e faz o consumidor sempre requerer que as milhas derivarem aumentando, porque ele tem uma maneira de ter aquilo transferido para o dinheiro. da mesma maneira que você transfere aqui no nosso país, você tem quando você atravessa a rua de um anexo 2 para um anexo 4, você tem uma faixa ali, compra-se milhas. Na maior naturalidade possível. Então você transfere o que está no mundo virtual para o mundo real. você tem ali, da mesma maneira que eu posso encaixar aqui e adquirir X milhas e sacar isso em Nova Iorque. Está com prioridade, isso. O presidente. Está parecendo até do PT, fiquei preocupado. Então, esse mercado, ele é um mercado real hoje. E a grande preocupação é que ele é um mercado em expansão. Se não tiver um olhar do Banco Central para esse mercado em expansão, que agora fica mais fácil de você regular, daqui a pouco a gente vai ter vários incidentes dificultando a regulação desse mercado. Claro que a gente entende a preocupação da Múltiplos e de outras empresas, que inibe você aumentar a sua oferta aos seus clientes. Inibe, ah, agora está regulado, isso pode prejudicar, isso pode prejudicar o crescimento, como nota apresentada pela Benf. Mas também, inibe, se a gente tem um mercado hoje que você tem, é você desvincular de moedas virtuais a questão das milhares, dos clubes de vantagem, seria uma incoerência muito grande. Por isso que a gente apresentou um projeto completo. Eu quero um posicionamento claro do que o Banco Central entende na simples resposta. é favorável a regulamentação dessas moedas virtuais? Porque na audiência passada a gente teve só a participação do COAF. O COAF era totalmente favorável e acredita que tem que regular as moedas virtuais no país. Em termos, mudou alguma coisa? Não, não. Mas a gente vai pegar a explicação de novo, então. Então, eu queria escutar primeiro o Banco Central nessa resposta, escutar o COAF, para não estar tendo aqui uma interpretação diferenciada, do que acha da apresentação até da nossa audiência pública, que a gente possa discutir com clareza e eu estou sugerindo que a gente possa criar uma comissão especial para debater todos esses temas que estão de moedas virtuais na Câmara dos Deputados, para que a gente possa facilitar e encontrar um caminho aqui juntos para regular esse problema que vai ser um problema futuro para o nosso país. Obrigado, deputado Áureo. Antes de passar a palavra, começando pela COAF, o Bacen e os demais convidados, eu quero só expor aqui a pergunta feita pelo Matheus. Nós havíamos falado como essa geração de milhas é controlada e fiscalizada. Ele colocou aqui uma pergunta hipotética. E no caso de ser hipotético, como ele colocou, pode ser que esteja acontecendo e ele não quer citar onde está acontecendo ou, de fato, somente hipotética. Como se pode fiscalizar, por exemplo, uma empresa hipotética que realiza parte do pagamento a um funcionário por meio de milhas com a intenção de pagar menos impostos. Isso é possível? Será que isso acontece? É a pergunta feita pelo internauta Matheus pela plataforma eDemocracia, que está nos acompanhando nessa audiência pública. Passa a palavra ao seu Antônio Gustavo do COAF e depois, na sequência, o seu Anselmo Neto e sucessivamente aos demais. Obrigado, presidente. A minha resposta para ambas perguntas seria cabe ao próprio interessado. Quer dizer, eu acho que não existe ninguém melhor para fiscalizar o seu interesse do que o próprio. Então, se ele fez uma viagem e ganhou, ou deveria ganhar X milhas, cabe a ele verificar se as X milhas foram creditadas. Se não foram, aí eu acho que ele deve recorrer as ouvidorias ou os órgãos de atendimento ao público das empresas e não atendido, aí tem o, também chama, a defesa do consumidor. O outro caso, em princípio, é a mesma coisa. Eu acho que, primeiro, é ilegal você pagar alguém com isso, quer dizer, pagar salário dessa forma. Se alguém quiser fazer isso, ele sempre pode recorrer à justiça do trabalho. Então, eu acho que não há outra forma de atacar esse problema. Obrigado. Ok. Passa a palavra ao seu Anselmo Neto. Obrigado. deputado Áureo. O Banco Central recebeu essa competência por meio dessa lei 12.865, que é recente. A lei foi aprovada nesta casa, em 2013. O mundo abrangido por essa lei é imenso, porque abrange várias estratégias, empresas de diferentes portes, inclusive programas de, por exemplo, o Vale de Refeições, vale... Então, é um mundo complexo que nós não poderíamos abarcá-lo totalmente de uma só vez. Então, foi estabelecido pelo Conselho Monetário uma estratégia de começar pelo mais importante. empresas de maior porte, instrumentos de pagamento, moedas eletrônicas, cartões de crédito, cartões de porta-moedas, cartões pré-pagos. E, conforme eu mencionei, o comunicado sobre esse outro grande mundo que está em desenvolvimento, que são das moedas virtuais, virtuais, o Banco Central está observando e a gente considera que essa discussão que vai ser proposta, né, pela sua excelência, deputado Áudio, é muito relevante e nós temos todo interesse em participar, aprender e fazer o melhor trabalho possível. o comunicado que o Banco Central divulgou sobre essas moedas virtuais, ele deixa bem claro, né, que o Banco Central pode exercer, vai acompanhar e, se for necessário, poderá adotar alguma medida que entenda o suficiente. Existem vários aspectos desses programas, como foi ressaltado aqui, acho que a própria exposição que foi feita aqui pelas empresas e associação, por exemplo, existem algumas questões, por exemplo, a questão da a milha ela vence, né, você pode, por exemplo, pode não acumular a milha numa velocidade que te permita usá-la, aí você vai, ela perde a validade, você não consegue mais usar. A questão também de subsídios cruzados, né, que, por exemplo, muita gente que não usa o programa em detrimento de outros que usam, né, por exemplo, a pessoa que tem um cartão de crédito, que tem pontos, mas ele não acumulou pontos suficientes para usar aquela quantidade de milhas. Então, ele pode, ele vai perder e o outro que tem acumula mais rápido, então, de certa forma, você está dando subsídio para quem exatamente tem maior poder de compra, né, o subsídio pago pelo... E... Só para, então, simplificar, o Banco Central é favorável ao projeto de lei que a gente apresentou para regular a questão das moedas virtuais do nosso país. Deputado, eu... Vê com bons olhos. Nós, assim, como eu fiz questão até de ler o comunicado, porque o processo regulatório, ele é bem complexo. Nós, como ressaltei aqui, a gente não quer tolher o desenvolvimento de novos produtos, serviços, né, a incorporação de tecnologias, digamos, surgem necessidades na sociedade, tecnologias que são disponíveis, né, que vão se alterando. Então, a gente, ao mesmo tempo, que quer a maior transparência, quer fazer uma regulação justa, tanto para o consumidor, para atendimento às necessidades da população, quanto para as empresas. A gente vive na economia de mercado e a gente procura incentivar os mecanismos de mercado. Então, eu não, vou ser sincero, não conheço exatamente toda a sua extensão o projeto. O que que acontece no Banco Central, ao receber um projeto, diversas áreas analisam, tanto a área do sistema de pagamentos, a área de economia, a área da fiscalização, a área jurídica do Banco Central. Então, eu não tenho, assim, uma resposta efetiva neste momento para dar. O que a gente pode dizer é o seguinte, nós temos todo o interesse em discutir, em participar das discussões e, como sempre, o Banco Central faz, ele quer colaborar, está disposto, estamos aí à disposição a hora que for necessário para colaborar com essa comissão e com a Câmara. Até para simplificar, se as milhas, se as milhas expiram, não cabe outro caminho ao consumidor do que não recorrer e vender as suas milhas no mercado secundário, porque se a milha vai ser expirada, ele vai perder as milhas, ele tem que recorrer para vendê-las e não ter a perda efetiva daquelas milhares. Então, a própria empresa coloca o consumidor no caminho para fazer a venda, porque senão ele vai perder o que vai ser esperado, ele recorre no mercado secundário e vende essas milhas trocando ela por dinheiro. Pergunta que eu faço a Múltiplos e a Benf e as mais, quanto custa uma milha? Uma milha significa o que em real? Qual é essa conta? A Múltiplos trabalha num valor, as mais trabalham num valor, como é que é feita essa medida para a real? Queria... Sr. Deputado, na verdade, a relação da milha, entendendo o negócio da Múltiplos, a Múltiplos tem como principal fonte de receita dela a margem entre o preço que ela vende este ponto, no caso da Múltiplos são pontos, esse ponto para o parceiro comercial e o preço que ele compra o produto para entregar para o participante. Então, a Múltiplos tem como objetivo melhorar as margens, obviamente, é uma empresa de capital aberto. Então, dessa forma, ela tem várias negociações diferentes com diferentes parceiros para comprar os produtos. Então, não tem como dizer qual é o preço de uma milha ou de um ponto. Mas qual é a média de um ponto? Significa o que? Essa relação, ela não existe. Na verdade, depende do produto, depende da época do ano, depende do que está se oferecendo. Vou dar um exemplo. Um determinado varejista tem um estoque de um produto que, por alguma razão, ele sai de linha. Esse produto pode ser adquirido pela Múltiplos por um preço muito mais barato, de tal forma que o consumidor pode adquirir por uma quantidade de pontos menor. Enquanto que um determinado consumidor, perdão, deputado, um determinado consumidor que quer resgatar uma passagem de alta temporada para um período onde a demanda é maior que a oferta e a companhia aérea justifica isso aumentando os preços, o valor do prêmio é maior. Então, é difícil dizer qual é o valor do ponto para o consumidor. Essa parte eu entendi. Quando você troca o produto pelos pontos, ou você paga a passagem? Vamos simplificar com passagem aérea que facilita. Uma passagem por 10, 20, 30, 50, 100 mil pontos. A mesma passagem pode variar a quantidade de pontos pelo período, pela época, pela necessidade. Mas esse ponto significa o quê? Porque a gente tem que ter uma base real de 10 mil pontos significa X, em média, X reais. Porque senão você não tem como você trabalhar até no seu mercado sem você saber o que que segue. Eu não estou falando na hora de você converter para o produto quantos pontos você vai utilizar porque é a lei da oferta que vai ditar. Mas tem que ter uma base real quando você faz o contrato com as empresas de fazer essa gestão, um ponto significa, 10 mil pontos significa X reais. Tem que ter isso, senão não tem como você basear num contrato se não tiver isso. Cada parceiro tem a prerrogativa de determinar a sua mecânica. Em linhas generalíssimas hoje na múltiplos, um ponto equivale a um real para quando você está comprando um produto. a exceção se faz ao mercado de cartões de crédito que ele é regulado pelo dólar. Então, aí seria um dólar equivale a um ponto em linhas generalíssimas. Então, cada vez que você gasta o seu cartão de crédito, o banco tem essa regra de que um real gasto você tem que transformar em dólar e um dólar vai em um ponto. Essa que é a lógica. quantos pontos a múltiplos coloca no mercado por mês? Se a cada um real é um ponto. O faturamento anual da múltiplos é aproximadamente de dois bilhões de reais. Dois bilhões? Dois bilhões de reais. Faço a mesma pergunta para a Esmael. Deputado, acho que se eu entendi a sua pergunta é quando um parceiro o nosso compra um ponto para acumular em nome de seu cliente. Por exemplo, um banco qualquer ele tem os pontos dele e o cliente liga olha, eu quero transferir meus pontos do meu cartão de crédito para o Esmael. Na hora que o parceiro no exemplo que eu estou dando é que o banco faz isso automaticamente eu tenho um contrato com o banco e eu cobro do banco ou do parceiro que eu tenho lá um valor por essa milha que vai ser acreditada na conta do cliente. A sua pergunta em relação a quanto custa esse ponto para um parceiro nosso? Essa pergunta? Está bem. Se você olhar hoje, por exemplo, aí varia muito de negociações do volume de quem é o parceiro de banco para banco. Mas se você olhar a conta que o senhor fez quantos pontos você vendeu no ano passado e quantos você faturou você vai ter aproximadamente o quanto foi vendido cada ponto. Se um consumidor hoje, por exemplo, for no site do Smiles para eu comprar uma milha hoje e vai ter em torno de entre 5 e 7 centavos uma milha. Talvez se for para um banco ou para um parceiro muito maior com uma negociação muito mais ampla o preço tende a diminuir em função de toda uma negociação que é feita. Então, assim, acho que e aí a diferença de quanto foi que eu vendi esse ponto para um parceiro meu e aí a diferença do custo que eu tive para resgatar um produto qualquer ou uma passagem aérea. É aí que está essa diferença. Então, a gestão entre quanto você vendeu o ponto e qual foi o custo desse ponto resgatado. Aí que fica essa questão. quantos pontos foi disponibilizado pelas mares ano passado? Ano de 2014? Aqui o número fechado de 2014 a gente teve um acúmulo de 41,7 bilhões de milhas em 2014. Mais do que a múltiplos? Bem mais, né? Não, menos, acredito. Vocês tiveram quanto? 41. Está falando em pontos e ele falou em reais. São 41... Perdão, deputado. Eu falei o faturamento da companhia em reais. Em real foi quanto? Não, em real foi 890 milhões de reais de faturamento. Em 2014 a múltiplos emitiu 88,5 bilhões de pontos. Para finalizar minha pergunta, presidente. Se amanhã e a pergunta fica para o Banco Central e para o Coaf, se amanhã a múltiplos fala assim eu não trabalho mais no mercado brasileiro. como é que ficam esses pontos emitidos pela múltiplos e pelas mares no mercado brasileiro? Qual é a segurança que o consumidor tem? Pode ser. Deputado, eu não tenho como responder essa pergunta. Quer dizer, se ele não é da nossa área de atuação. Quer dizer, também não sei se é um assunto, não sei se é defesa do consumidor, confesso que eu não sei. Digamos, se a empresa faliu, evidentemente ocorre o que ocorre com toda empresa que fale. Tem uma massa que vai ser apurada, vendida, para pagar os seus credores. Agora, como... Não vamos nem falar que ela faliu, não. Ela desistiu. Ela desistiu. Ela quer desistir de atuar no mercado brasileiro. como é que fica o consumo do brasileiro? A pergunta eu vou fazer, estou fazendo com a AFES, com o Banco Central, eu vou fazer a BEMF, as mares e a MUT. Ela falou assim, eu não quero mais trabalhar no mercado brasileiro. Inspirou todos os pontos. Como é que fica isso? Eu acho que isso tem que ser visto, no fundo, é uma relação civil, comercial. Então, é como um contrato. A pessoa que entra em qualquer programa desse, e aqui eu não estou falando como coaf, estou falando como advogado. Existe uma relação contratual, um contrato que é assinado com uma empresa, dizendo que se eu fizer tal coisa, tipo viajar, vou ganhar tantas milhas. Se eles vão querer acabar com o programa, aí eles vão ter que honrar o compromisso. Honrar o compromisso, ou seja, assumir as milhas já emitidas pelo prazo de validade. E aí, tudo bem que a partir de tal data, eles vão dizer, agora, a partir de agora, não emita. Então, eu estou imaginando, essa relação seria no campo civil comercial. Eu acho que seria dessa natureza a resposta. Sr. Presidente, posso... Deixa o Banco Central terminar. Claro. Bem, eu acredito que a intervenção do Gustavo foi bem oportuna. De fato, nós não temos, não é um setor regulado nesse sentido. Nós não temos regras para emissão de pontos e resgate de pontos. Isso fica a critério das empresas, essa relação é objeto de contrato. Então, me parece que a gente vive na economia do mercado e os contratos têm que ser respeitados. Se não forem respeitados, é uma questão ou policial ou do defesa do consumidor, mas a gente espera que isso não ocorra, porque são empresas que têm uma credibilidade, pelo menos, aqui. Existem muitas empresas, essa aqui é uma das dificuldades, muitas empresas que não têm o porte que têm essas empresas que estão aqui. então, é uma outra questão que envolve, digamos, credibilidade, a gestão também, vários outros aspectos que têm que ser examinados. Mas é isso. deputado e todos aqui presentes, eu queria só fazer alguns comentários. Primeiro, com relação a esse último tema, realmente, como eu falei antes, a relação de fidelização é uma relação da empresa que vende produtos e serviços, quer fidelizar os seus clientes que vão lá frequentemente ou adquirir novos clientes e que promove benefícios e premiações para os consumidores. nesse sentido, hoje, o que regula essa relação são contratos fortíssimos. Primeiro, entre as empresas que contratam esses gestores de fidelidade, então, cada banco, emissor de cartão, cada varejista que contrata cada uma dessas empresas para gerir os seus modelos de fidelidade, tem regras muito claras e muito fortes do que acontece se elas não estiverem ali no outro dia para honrar suas obrigações. Do mesmo jeito, também, que existe um contrato muito claro de cada uma dessas empresas com o consumidor final. São contratos públicos, contratos que são disponibilizados em todos os canais das empresas associadas da associação, como também disponibilizados em cartório, que são de total domínio público. Então, são duas relações contratuais bastante fortes, seja no lado da empresa que está querendo promover a fidelidade, quanto também dos compromissos das empresas de fidelidade com cada um dos seus consumidores. Queria também falar um pouquinho sobre o tema de regulamentação, deixar bem claro, na nossa opinião, a diferença que existe entre o modelo de moedas virtuais, que é um modelo completamente aberto, estou falando um modelo conhecido como moedas virtuais, porque o próprio Banco Central disse aqui que é um tema bem complexo e que envolve várias discussões. Mas o nosso modelo é um modelo em que, como eu já repeti, são as empresas que pagam pela fidelidade e essa fidelidade só pode ser trocada em produtos e serviços dentro do próprio programa de fidelidade. Então, não existe conversão aqui em moeda no final do dia. Queria também dizer que quem compra milhas seja por um site ou por um call center ou mesmo na calçada, esse não é um comprador de milhas, esse é um criminoso, ele está fazendo algo ilegal. Ilegal porque não respeita os regulamentos das empresas que fazem essa emissão, transgride várias regras de segurança do sistema de fidelidade para você comprar, por exemplo, ou transacionar de maneira não correta ou legal. Por exemplo, em algumas dessas plataformas mencionadas até aqui, você tem que dispor do seu número de CPF e da sua senha, que é algo pessoal e que você não pode transferir. Então, isso é completamente fora do normal. Nós estamos falando não de uma operação normal, mas de uma operação criminosa, que não é dentro da legalidade. Só para permitir, então você afirma aqui que a empresa Hot Mirias é uma empresa que pratica crime no nosso país? Eu digo que ela pratica algo que não está dentro do regulamento de cada uma das associadas e, inclusive, algumas das associadas... É legal que ela tira a privacidade, pega a senha, é uma operação criminosa que a Hot Mirias pratica. Eu não estou falando exatamente sobre uma ou sobre outra, eu não quero falar sobre uma empresa especificamente. Você tem conhecimento de quantas empresas? Eu tenho conhecimento de várias, mas eu acho que não é prudente a gente ficar falando um nome de uma ou outra aqui. Mas quantas empresas foram notificadas pela BEMF ou pelos mares ou pela Múltiplos? Deputado, muito difícil eu dizer é porque eu não sei agora a informação de quantas foram notificadas por todas as associadas. Eu sei que nós notificamos extrajudicialmente. uma companhia. Tenho conhecimento que pelo menos uma delas também, aqui uma das associadas, tem um processo especificamente contra uma delas, mas dizer exatamente quantas empresas hoje, ou a BEMF ou todas as associadas têm processo contra, eu não saberia dizer isso para o senhor. Mas eu volto a dizer, esse é um processo totalmente paralelo ao segmento de fidelidade que proíbe completamente a transferência de milhas ou pontos. Que a BEMF é contra, então? Contra? Contra. Deputado, se permitiu a parte, na verdade, a Múltiplos é a empresa que impetrou a ação contra o Hot Milhas. A ação já foi julgada na primeira instância, a Múltiplos está recorrendo do processo. Mas, de fato, a Múltiplos também não reconhece o Hot Milhas ou qualquer empresa do gênero como um player do modelo, do concorrente da Múltiplos. Qual o nome do concorrente da Múltiplos? Não. A Múltiplos não reconhece a atividade do Hot Milhas como uma atividade dessa indústria. Ela é uma atividade que traz bastante risco à prática do consumidor, sobretudo sob a ótica de fraude. Vou passar a palavra. Vossa Excelência, já acabou? Se for para o deputado Chico Lopes, eu paro todas as minhas perguntas, porque aí tem a sabedoria do Chico Lopes, tem precedência. Por isso que esse país vai mal, porque o Chico Lopes não dá sabedoria. Olha, o que eu estou tentando entender, olha que eu sou contabilista, não sou tão ignorante, mas, por exemplo... Só uma parte aqui, Chico, você deve estar investindo tudo em moedas virtuais, a sua fortuna pode estar tudo em ponto. Rapaz, eu acredito em Deus, eu sou em Deus, mas um bocado de espiritismo que está sendo discutido aqui, não é meu ramo, não. Porque, Paulo, me diga uma coisa, qual é a segurança que esse mundo virtual, e você sempre coloca que poderá ter lavagem de dinheiro, etc, como faria nós, que temos um certo poder de criar leis, qual seria o resultado de pessoas idôneas, de pessoas que trabalham, que entendem bem, qual seria a sugestão dessa audiência pública para regulamentar, para ter um regramento, porque eu não sei nem como é que vocês contabilizam isso. Deputado Chico Lopes, eu apresentei um projeto de lei colocando o Banco Central que faça regulamentação das moedas virtuais. Como o COAF mesmo colocou, já identificou algumas transações de moedas virtuais, financiando terrorismo, algumas ações lá fora. Não, já teve essa lá fora. A gente não tem esse negócio de terrorismo aqui no Brasil, não. Tem terrorismo aqui só o PT. Eu recebi uma piada agora. Tem que preconceito com o PT, vai falar com os comunistas porque tu tem preconceito, mas eu sou comunista, ex-preso político, torturado, sou anistiado, no mínimo, aí tu deve ser, eu sou um cão de chifre, rabo e botando fogo pela boca. Mas, a gente apresentou um projeto para que o Banco Central possa regular, até para que a gente possa, eu não sei se a ação da Múltiplos, ela teve o êxito na primeira instância. Não sei, não perguntei. Mas, o que é muito claro hoje é que inevitável a gente não discutir esse mercado novo, que todo mundo tem acesso, que todo mundo viaja de avião, que todo mundo quer abastecer onde que vai ter vantagem, que o cara só quer comprar na loja e dar vantagem, usar o cartão de crédito que dá mais pontos, para que ele possa acumular, trocar por passagem, trocar por panela. Isso é natural. Eu acho que essa vantagem atrai o consumidor brasileiro. Só que, na pergunta que eu fiz anterior, a gente vê que o consumidor também é totalmente desprotegido. Não tem segurança nenhuma. Ele pode estar trocando, escolhendo a empresa, acumulando todos os pontos deles ali e depois, de uma hora para a outra, você fala assim, não tem mais pontos. Ou então, a passagem, como muitas das vezes é para o consumidor brasileiro que nos assiste pela TV Câmara, ele acumula 30 mil pontos num sonho de comprar uma passagem internacional quando ele precisa da passagem de 200 mil pontos. Acabou. Não tem regulamento nenhum para isso. Quem dita o regulamento é a empresa que disponibiliza o ponto. A gente não tem nem conhecimento se essa empresa tem condições de disponibilizar a quantidade de pontos que ela coloca no mercado. Se efetivamente todos os clientes fossem trocar o seu ponto ali por produto, a gente não tem conhecimento se isso efetivamente teria disposição para o cliente o consumidor brasileiro. Pode ser que a oferta da empresa seja muito mais e ela não tem capacidade de ressarcir o consumidor brasileiro. Como não tem regulamentação, ninguém está vendo isso, o Banco Central fechou os olhos. Então, vai empurrando aí o ponto para o cliente e não precisa ter caixa para integrar o produto no final. Essa é uma grande preocupação, por isso que a gente pega a regulamentação. Claro que o nosso problema, Chico, não é só na questão dos clubes de vantagem, não é só na questão dos pontos, mas num contexto geral, num contexto onde as pessoas sequestram dados e pedem resgate em Bitcoin, onde as pessoas usam essa moeda virtual no mercado, já onde financia internacionalmente o terrorismo, já comprovado isso, e cada dia que passa cresce mais, é um mercado que tem que ter um olhar para que a gente não possa ter um problema no futuro no país. Claro que a gente tem que entender o problema dos clubes de vantagem, dos programas de milhares, mas entender que essa moeda é uma moeda real já no nosso país que são as moedas virtuais. Essa só é a nossa preocupação e eu vejo o seu empenho e sempre que a gente discute o tema você pergunta, olha, mas e isso? E aqui você está muito empenhado também nessa discussão. Eu dei uma sugestão que a gente possa criar, Chico, uma comissão especial para discutir esse problema na Câmara dos Deputados hoje, antes que se torne um grande problema quando hoje fica mais fácil de regular. Bem, Alves, você como é autor de requerimento, eu já tinha em mente o seguinte, quando eu cheguei aqui no primeiro mandato e essa questão de taxa bancária era um absurdo, tinha taxa para entrar no banco, taxa para não sei o que, não recebia nada. e aí nós criamos uma comissão especial e o Banco Central mandou como representante o atual presidente que era o Tombino e veio outro. Os consultores da Câmara, eu tenho um grande respeito porque eles são pé da 90, a Câmara nos ofereceu consultores e nós criamos uma comissão, estudamos mais de três meses, seis meses, e nós conseguimos reduzir as taxas para 20 naquele momento. Em termos de economia popular, a gente não sabe quantificar, mas recebe alguns talão de cheque sem pagar nada, o cópia sem pagar nada, até o limite X, etc. Acho que a defesa do consumidor deu uma grande contribuição. Já como você quer ser o pai do menino, é bom que você seja, que eu já tenho até bisneto, não dá para me estar com mais menino nessa idade. Faça um requerimento para começar a criar uma comissão especial, inclusive com pessoas aqui que são especialistas nisso, num prazo de 90 dias, para a gente apresentar uma proposta que possa regrar essa história, porque fica sempre, e eu tenho muito medo de estar julgando as pessoas que são isso ou aquilo, sem eu ter parâmetro para avaliar. Então, Aure, eu acho que nós podemos, o Vinícius já tem experiência nisso, você também, nós fizemos uma opção aqui na Câmara para ter a defesa como comissão, a defesa do consumidor, como a nossa principal, direito, porque nós temos direito de duas comissões aqui, uma titular e outra suplente. Então, nós aqui somos todos titulares e suplentes em outras comissões. Então, a nossa comissão, politicamente é essa, e que nós temos prestado grande serviço à sociedade. Aqui, na Codefesa do Consumidor, nós resolvemos até problema de supermercado, de que o comerciante compra o box, depois tem problema, lá em São Paulo está cheio disso, lá vem para cá e nós procuramos resolver. Então, eu acho que no lugar da gente estar pensando que isso é errado, que isso tem corrupção, que tem terrorismo, isso é fácil, ficar com essa falácia. Mas já está em tempo da gente ter um regramento, porque tem pessoas que entendem isso. Pode ser que ele não seja especialista em lei, mas essa casa, pelo menos, é a casa que faz isso. É boa, é ruim, depende de como vê a portânea. Aceita a nossa sugestão, ou meu jovem deputado Áureo? Pronto. Aceita uma sugestão, depois de fazer um requerimento para a gente criar uma comissão especial e de já vocês, podemos contar com a participação de vocês. Claro, claro. Não, vamos fazer você, que é o pai de menino, eu quero ser só o padrão. Entendendo? Deputado Chico, deputado Áureo e demais convidados, daqui a pouco eu vou passar a palavra para as vossas senhorias. Com relação à ideia do projeto, deputado, entendemos perfeitamente, logicamente, que há pertinência, porque a competência é da União legislar, logicamente, sobre essas questões financeiras, se não a financeira material, mas também a imaterial. Então, é a nossa competência, enquanto existe uma lacuna que o Executivo, por parte do Banco Central, ainda não criou uma norma reguladora, e por isso, a necessidade de recorrer ao Judiciário para poder equacionar uma questão cuja legislação não existe. então, nosso dever como União, nós criarmos esse mecanismo legal e a sugestão que o Chico colocou com relação a essa comissão especial para nós tratarmos do assunto e, logicamente, com todos os que estão nesta mesa, poderemos fazer e trazer a experiência deles para que nós possamos, de fato, regularizar. Porque, fiz um apontamento aqui, entre as duas empresas do ano passado, elas tiveram uma receita bruta, vamos colocar, de quase 2 bilhões de reais. Três? Quase 3 bilhões de reais. Só duas empresas? Duas empresas. Só duas? Exatamente. A gente já está aqui, falando para duas empresas, quando você junta todas as empresas, aí você calcula de um ano, só que isso vai ficando depositado ao longo do ano. Só uma correção, isso é faturamento não receita. Perdão, obrigado pela colocação, faturamento. E qual o percentual que o Estado ganhou de impostos? Essa é que é a minha questão. Não tenho nada que o capitalismo cresça, etc. Mas que ele pague os impostos para manutenção do Estado. O Estado não ganhou nada. A grande questão, Chico, se não paga imposto, tem uma atividade... Em deputado Chico Lopes, deputado Áudio, certamente tem a receita por parte da União, porém, falta uma regulação até pelos próprios questionamentos que a vossa excelência colocou. A pergunta do Chico foi muito importante, sabe por quê? Se tem a questão do pagamento dos impostos, isso fica depois. Quando expira as milhas, como é que baixa isso? Ou não é tributável? Como é que funciona isso? Porque vamos supor, expirou, só as milhas expirou. Dá baixa no caixa ou não é tributável? São conjecturas que vamos fazer e discutir no judiciário enquanto não tiver uma norma que regularize esse tipo de comercialização. Então, é muito pertinente para que nós possamos fazer coro e nos somar a isso. Temos aqui mais duas perguntas, embora da mesma pessoa. Apresento para a vossa senhoria. O internauta Erasmo Neto, ele pergunta o seguinte, dentro da área do direito do consumidor, se não a venda casada disfarçada na medida em que um preço final do produto pode englobar o preço pago pelos pontos oferecidos ao consumidor, tanto a múltiplos quanto a BMF, a Benf, a Benf, obrigado, os maios podem responder. E tem aqui a pergunta também continuando, por que os pontos ficam disponíveis apenas por determinado tempo e depois expiram? Não seria injusto com o consumidor que pagou por cada um deles? Então, vou deixar para as vossas senhorias nessa pergunta do internauta Erasmo Neto. Por favor, quem começa? Eu posso começar, presidente. Na verdade, tem algumas coisas para a gente comentar. Vou começar pelas perguntas do Erasmo. Com relação à venda casada especificamente, eu não sei se foi muito clara a pergunta, eu não compreendi perfeitamente qual era o conceito da venda casada, mesmo porque a emissão é proibida, como o deputado Chico Lopes está mencionando, e além disso, a emissão dos pontos é feita em sua grande maioria por empresas que estão premiando os seus consumidores. Então, não vejo como poderia ter algum tipo de venda casada aí, mas, eventualmente, os colegas da Esmaias e da Mútu possam falar alguma coisa sobre isso. Com relação à expiração, senhor presidente, inclusive, a BF já esteve aqui, anteriormente, nessa casa, falando sobre esse tema, a expiração é do conceito e do modelo de negócio de fidelidade, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Não é possível uma empresa assumir um compromisso que seja eterno e ter um plano de negócios que conviva com uma obrigação eterna no seu balanço, senão teríamos, eventualmente, alguns problemas, como o deputado Áudio mencionou, que hoje são muito bem controlados. Eu gostaria de acrescentar essa questão de como é o controle das milhas que foram emitidas, das milhas que estão para serem resgatadas, da previsão de milhas que serão resgatadas, da contabilização das milhas que estão emitidas e estão previstas para serem resgatadas. As empresas que acompanham a nossa associação são auditadas pelas maiores empresas do mundo de auditoria e algumas delas, as duas que estão aqui, por exemplo, são até capital aberto e disponibilizam suas informações financeiras para a CVM, o órgão que regula. E são reguladas e auditadas por empresas de fiscalização de altíssimo renome internacional. Com relação à questão do pagamento de impostos, essa questão eu queria deixar bem mencionada aqui, a indústria é uma indústria que tem muito orgulho de operar completamente dentro da legalidade e por conta disso, obviamente, paga todos os seus impostos são impostos justos, mas são impostos pagos, são pagos conforme legislação e conforme todas as questões tributárias necessárias e adequadas. Então, eu queria deixar isso bem claro, principalmente com relação ao setor. Eu acho que é isso, presidente. Presidente, só para facilitar, para fechar essa... Toda operação é tributável de vocês. como é que vocês baixam quando expiram só um...